É galera, bora para mais um desafio, XRE300, base do descanso quebrado, porém aí eu tenho um problema, muito sério, não tenho pedaço, e aí? E aí galera, quando tem o pedaço, a gente desenrola fácil, agora quando não tem, e aí como é que faz? Vamos fabricar, então é isso galera, vamos que vamos. Bom galera, vamos lá, quem trabalha com recuperação, tem que ter sucata, não adianta, aí ó, é completamente diferente, tá galera, não é chegar ali, encostar no lugar e soldar, tá? Mas a partir disso aqui, eu já vou fazer a peça para poder colocar no chassi lá da XRE, agora vou fazer o reforço, e a hora que eu tiver feito o reforço, eu mostro para vocês, a gente entra soldando isso aqui lá para finalizar o trabalho, vamos que vamos. Vamos lá galera, ó, primeira parte está concluída, a gente não utiliza o pedaço quebrado, a marreta galera, ó, maciço, tá? Isso aí não quebra nunca mais no mesmo lugar. Agora a gente vai modelar isso aqui, vocês podem ver que é completamente diferente, vai me dar mais um trabalhinho agora, para poder fazer a base para entrar o descanso. Bora desenrolar galera, já venho com isso pronto, porque hoje o dia está corrido para nós aqui. Tá aí galera, resultado final, já deu retoque, agora vamos botar o descanso no lugar aí, finalizar esse trabalho. Galera, dá trabalho, tá? Quando se tem o pedaço, não é fácil de fazer, quando não tem, é mais difícil ainda, mas acredito que a gente fez um bom trabalho aí. Vou finalizar aqui, a gente tira ela do elevador, coloca no descanso e mostra como é que ficou o resultado final para vocês aí. Tá aí galera, o resultado final desse trabalho, ó, ficou melhor do que o original de fábrica. O original de fábrica, a gente sabe que isso daí quebra com uma facilidade muito grande, né? Fazendo reforço na estrutura, a base sendo maciça, quebra nunca mais. Então é isso, finalizado, só entregar o cliente.